Olá pessoal, aqui é o Antônio, hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês e dessa vez eu tô aqui mais uma vez gravando um vídeo de filme aqui no canal, né? Então, dessa vez eu vou falar um pouco das curiosidades que eu vi no trailer do Gato de Botas 2, ok? Bom, lançou hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, lançou o filme, o filme não, o trailer do Gato de Botas 2, né? E, tipo, muito legal assistir esse trailer umas quatro vezes, tá? Umas quatro vezes e uma foi em câmera lenta pra ver todos os detalhes, né, desse trailer. E, enfim, o trailer eu já gostei muito, foi muito bom, já soltou algumas coisas nesse trailer e eu vou falar aqui tudo pra vocês, beleza? E, sim, o trailer já soltou algumas coisas, imagina quando eu lançar o filme, hein? Quando eu lançar o filme eu vou fazer vídeo aqui no canal também, tá? Falando sobre o filme, alguns erros, talvez, curiosidades, enfim, muito mais coisas. Então, já se inscreve no canal, deixa o like, chupa aí, pra não estar chegando dois mil inscritos, ativa o sininho das notificações e segue lá no Instagram que eu vou entrar aí na descrição do vídeo. Se inscreve nos meus outros canais que também eu vou entrar aí na descrição do vídeo, chupa aí. Bom, então vamos lá bater um papinho aqui sobre esse filme do Gato de Botas, né? É, as curiosidades. Bom, podemos ver que no trailer o Gato de Botas tem nove vidas. Muita gente fala que o Gato tem sete vidas, né, se não me engano. E o Gato de Botas tem nove, sabe? E ele acabou perdendo essas oito vidas, né? Ele acabou perdendo essas oito vidas e, né, agora ele só tem uma. E eu acho que nesse filme ele vai tentar restaurar a vida dele ou tentar não morrer. Talvez é isso, né? E, mano, o vilão, a vilã, melhor dizendo, a vilã do filme, se eu não me engano, é a... Ai, esqueci o nome, não tá na ponta da língua. Mas eu esqueci o nome agora, mas é os três ursinhos lá. Enfim, muito, muito top esse filme. E a Kit Patamança também vai estar aí nesse filme. E também vai estar um outro personagem junto com eles, né? Que eu não sei o nome dele por enquanto, mas é isso, né? O dublador eu também não sei qual que é, tá? Se eu não ir da edição desse vídeo aqui, eu achar, vai estar aí na tela, mas se eu não achar, não vai estar, beleza? Mas é isso, tá? O dublador eu não sei. E no trailer mostrou o gato de botas derrotando uma pessoa. Essa pessoa, essa pessoa, aparenta ser um troll, velho, um troll gigantesco, sabe? E aí ele mata ele com um sino e ele acaba morrendo com o sino, né? Então, é muito legal. Essa é uma curiosidade, essa é uma curiosidade. Aquele inimigo não aparecia, isso é um troll, né? Então, pode ser aí um troll. E também, ao decorrer das mortes dele, né? Quem gostou de perder umas oito vidas, eu reparei em algumas delas, ele trocava de capa. Quando ele pulou de um lugar bem alto, ele estava com uma capa verde. E depois, quando ele morreu pelo touro, né? Ele estava com uma capa vermelha, tá? E nos restos, teve uma que ele estava sem capa, né? Que ele foi lutar com o cara lá e ele estava sem capa. Nas outras, eu acho que ele estava com a capa tradicional mesmo, né? Que é essa preta, né? Mas, se eu não me engano, ele não tinha capa nos outros filmes. Ele não tinha capa, pelo que eu me lembro. Mas, se ele tinha, eu acho que ele também não tinha aquele negócio que ele tem agora na capa. Que é pra, tipo, segurar a capa, sabe? Não tinha, que é a cara dele, né? É um gato. Também, na espada dele, onde ele segura a espada, né? Tem um símbolo de um gato. Não sei se vocês repararam, mas tem um gato ali, né? Bem na ponta, assim... Na ponta não, né? Na ponta onde segura a espada, né? Tem um símbolo ali de um gato. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. Bom, eu acho que é isso, né? Por enquanto, as curiosidades do trailer. O trailer não tem muito o que fazer. Ah, não. Na hora que ele está com o médico, e o médico fala que ele morreu e perdeu uma vida. No fundo, dá pra ver os ossos, né? Acho que é uns ossos que é do próprio gato de botas. Mas, se eu não me engano, é dele mesmo, né? Aqueles ossos, né? Que aparecem de fundo. Eu acho que é dele mesmo. Mas, é, porque tem um formato de gato, galera. Tem um formato de gato. Por isso que eu falo que é do próprio gato de botas, aqueles ossos, né? Que é, tipo, um exame que ele morreu. Digamos isso, né? É, mas, enfim, acho que é só isso, né? Acho que é só isso. Talvez esse gato de botas 2 dê continuação ao Shrek, né? Shrek 5. Que eu já ouvi falar que Shrek 5 está previsto no finalzinho desse ano, né? De 2022. Ou no comecinho de 2023. Bom, estou muito ansioso por Shrek 5 ir pra esse filme. Quando ele lançar, eu vou fazer o possível pra assistir esse filme. E vou trazer mais vídeos aqui pra vocês, beleza? Mas, enfim, acho que é isso, né? As curiosidades desse trailer, né? Trailer não tem muito o que fazer, que nem eu já falei. É um trailer ali de dois minutinhos. Mostra pouca coisa pra não mostrar muito. E no Instagram da DreamWorks, eles já tinham soltado alguns spoilers. E agora eles soltaram o trailer finalmente, né? Mas, enfim, estou muito ansioso pro filme. Não sei se vocês estão, mas eu estou. E é isso, né? Fiquem atentos aí nos próximos vídeos. Que com certeza eu vou falar sobre esses outros filmes do gato de botas, né? Mas, então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam no canal. Eu fui, fui. Tchau, tchau.